Olá mamãe, eu sou a Songa. O teu filho já sabe o alfabeto e já conta até 10. Bom trabalho mamãe, mas sabes, há algo que eles precisam mais do que matemática, português ou inglês. Sim, sim, ouviste bem e eu já te explico. E se além de tudo, o que fazias antes, agora também és professora a tempo inteiro. Fala sério mãe, gostando ou não, serás sempre uma grande professora. Bem, eu própria tenho sido professora nos últimos tempos. E quanto mais ensino as minhas candengas, mais eu me pergunto se consigo fazer melhor. Independentemente do que está a acontecer, eu quero que os meus filhos aprendam as coisas que são realmente importantes para o futuro deles. Então, eu comecei a pesquisar e foi assim que descobri. As funções executivas. Funções executivas. Vais adorar perceber porque é tão impactante para os mais pequenos e quão simples é fazê-lo a qualquer momento, a partir de casa. São só alguns minutos que vão mesmo valer a pena. Então o que é? É um conjunto de aptidões para melhorar a capacidade dos teus filhos de reter e usar informações novas, para se concentrarem e controlarem impulsos, para improvisarem, resolverem problemas, analisarem e fazer planos. Se perguntar a um professor o que torna o seu trabalho mais difícil, ele dirá que é manter a atenção das crianças, lembrarem-se do que aprenderam, gerir emoções, completar tarefas e serem capazes de dizer de forma clara e educadamente o que eles querem e como se sentem. Quando as crianças conseguem fazer isso, tudo é mais fácil e é aí que as funções executivas ajudam. Agora, eu sei que já começas a perceber, mas deixa-me explicar ainda melhor por que razão as funções executivas são tão importantes. Eles, espera um minuto, deixa-me ler as notas que fiz. Desde o início da escola, deves garantir uma ligação forte entre o desempenho escolar, social, emocional e moral. Isto significa que se o teu filho consegue estar focado e resiste a responder impulsivamente, ele vai tirar mais partido da escola. As funções executivas, como completar tarefas, resolver problemas, organizar informação e fazer ou rever planos, são importantes até para fazer e manter amigos. Até para brincar, uma criança que não é capaz de demonstrar a habilidade executiva suficiente, acaba por fazer o que os outros lhe dizem ou é deixada para trás. Ou pior ainda, acaba por estragar a brincadeira ou o jogo. Assim, estas capacidades ajudam as crianças a dominarem muitas tarefas escolares, mas também as possibilita de construírem relações saudáveis com professores e colegas. Dona Song, o seu filho é tão inteligente, porta-se tão bem, dá-se tão bem com todos os colegas. Obrigada, ele tem boas funções executivas, sabe? Para além disso, as funções executivas são o que realmente faz com que o teu filho esteja pronto para a escola e o que ajuda a atingir excelência. Por quê? Para aprender e entender o teu filho, precisa-te se lembrar de coisas como o que é somar ou subtrair e como é que se põe as palavras juntas para formar frases. Quando fazem isso, estão a usar memória a curto prazo. Eles também precisam de conseguir controlar-se e terminar uma tarefa até o fim. Isto é, autocontrole. Nada de videogames até acabar as suas tarefas. Eles precisam de ter a capacidade de mudar de matemática para música e de música para ciências com facilidade. Isso é, flexibilidade cognitiva. Em resumo, para conseguirem aprender, mais e melhor, eles precisam de boas funções executivas. E isso não ocorre naturalmente. Tem que ser cultivado. O mais importante é o teu amor e muita boa disposição para permitir que as funções executivas sejam consolidadas mais rapidamente. Ainda que tu não uses o termo funções executivas, tu já poderás estar a ajudá-los nesse sentido. E isso é ótimo. No meu próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre cada função. E eu vou partilhar algumas ideias simples de como podem cultivar isso nos vossos filhos. Gostaste deste vídeo? Foi útil? Deixe o teu comentário. Conta-me também o que fazes com os teus filhos em casa. Mal posso esperar pela nossa próxima conversa. Até breve. Beijinhos, mamãs. From Nestle.